Eu Estou Convidado Eu Estou Convidado As Palavras Minhas Não As Podem Descrever Para o Céu Eu Caminho Acelerado Hoje Sou Convidado E Tenho Que Comparecer Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Com Meu Jesus Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar Com Meu Jesus Com Meu Jesus Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar E Tu Amigo Queres Também Um Convite Para Essa Festa Que Teremos No Porfim Vem Comigo Não Podemos Demorar Pois Sou Convidado De Jesus E Vou Subir Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Com Meu Jesus Com Meu Jesus Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar Com Meu Jesus Com Meu Jesus Eu Vou Morar Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar No céu de luz eu vou entrar No céu de luz eu vou entrar